Fala aí galerinha, beleza? Estamos aí, né? Começando mais um videozão Aquele rolezinho Noturno, né? Começando a escurecer Viseira escura Arzinho frio Eu só de Gegata aqui Calção e Gegata Tive que ligar aí o aquecedor de manopla Vou dar uma forcinha, né? Já vamos passar aqui pelo centro O grande centro de São Bento, né? Um deserto, né? Tudo paradão aí Ali em cima Já é o hospital Então tem que andar de boa Então, galera Questão da moto Ainda não Estive com ela no inverno, né? Por enquanto O aquecedor de manopla Quebra um baita num galho Bem bom Mas só no inverno Pra saber se realmente Ajuda, né? Que assim por enquanto é bom Esses dias também Tava aí parado no semáforo Daí não tava com a câmera O cara foi começar ali A fazer ali Os malabarismos Ali, né? Tal O cara começou a jogar E caiu Deixou cair três vezes Aí Sei lá o nome disso aí, né? O cara desanimou E nem pôde fazer A apresentação dele Não conseguiu deixar Parada ali no ar, né? Sei lá se é pino Que porra que é Lua cheia Aí o Forte Tacadista De São Bento do Sul E ai Sm corrode Lua cheia E ai Sm corrode E ai Sm corrod E a partir de semana que vem galera Começa aí ó As viagens Pra compensar esse pneu Ruim aí na moto né Fazemos filmagens aí pra vocês Aí do rolê Dando uma volta aí de moto né E depois aí de março ali né Na metade de março Daí sim Voltar a dar umas aceleradas em Serra Matar a saudade Que é ruim chegar final de semana Não dá nem pra dar uma esticada legal Mas logo já tô com o pneu bom Daí é só fazer um jolezinho ali Pra tirar a cera do baita né Mandar alguns km Deixar o pneu esquentar E tá liberado Daí pra acelerar Então agora eu vou treinar aí galera Academia né Em breve aí Sai outro videozão aí pra vocês né Então é isso aí galera Então falou e até mais